A Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo, fundada em Brasília no ano de 1968, é uma das maiores e mais bem estruturadas empresas do segmento de transportes coletivo do Brasil. Como atriz em São José do Ribamar Maranhão, a Taguatur Transportes atua também na cidade de São Luís do Maranhão, Teresina Piauí, Santo Antônio do Descoberto Goiás e Águas Lindas de Goiás. No início da história da empresa, mesmo com um trabalho avançado no Centro-Oeste, seu presidente José Medeiros percebeu a oportunidade de investir no Maranhão e, em mais uma atitude empreendedora, decidiu em 1971 mudar sua matriz para São Luís do Maranhão, onde foi instalada na época a sua matriz. Empreendedor e visionário, ele ampliou os negócios e tornou-se um dos responsáveis por grandes partes de movimentação na economia dos estados de atuação. Com a administração familiar, matriz e filiais trabalhando sempre em busca da excelência na qualidade de seus serviços, atua como uma empresa cidadã e socialmente responsável. Seus valores e ações são seus grandes diferenciais. Isso se deve à preocupação constante com a atividade que transcorre ao seu serviço e a forte ampliação de suas filosofias junto aos colaboradores e comunidade. O desenvolvimento de projetos e responsabilidade social e ambiental são alguns exemplos que fazem a Taguatu Transportes uma referência do segmento de transportes coletivos do Brasil. Ainda há todas as cidades, nas mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana O meu tino forte de homem E é quando a estrada me acorde As mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete